Diana and Mama Hum... Uau! Minha solução deve ser protegida! Yes! O quê? Você não pode assistir a ver tão perto! Eu sei o que fazer! Ok! Três metros! Hum... Hum... Pipoca! Pipoca? Não, 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 não! Hum... 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 Médios são muito mais saudáveis! Hum... 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 Médios são muito boas para a surpição! Ok! Hum... 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 O quê? Você é prestigioso com os flores quando está ensocorado! Hum... 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 Não, 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 não! Pare, pare, pare! Não! Diana! Isso é ruim para os seus olhos! Eu sei que vamos jogar! Uau! Bora, bora, bora! Yay! Yay! Não, não, não! Eww! Awesome! Hooray! O que é que? Como? Isso não é correto! Nenhuma leitora à noite com lanterna! Vamos! Eu vou te mostrar! Olha! Esse é nosso olho! E esse também! Oh lá lá! Devemos nos preocupar com nossos olhos! Oh lá! Vou planificar minha visão! Obrigado, Diana! De nada! Gente, vocês se importam com seus olhos?